E aqui a gente tem essas duas palavras, tá, gente? Essas duas palavras vão estar também com o significado delas lá no material de apoio gratuito que vai estar lá no grupo do WhatsApp, né? Então, depois entre lá no grupo para pegar o material gratuito e praticar esse vocabulário, tá? Edged é an object with a sharp, sharp que é afiado, né? Blade for cutting. Então, é um objeto que tem uma lâmina afiada para corte, tá? Só que daí o edged, ele não é necessariamente uma faca. Ele pode ser, por exemplo, uma tesoura, pode ser qualquer coisa que tenha uma lâmina afiada e que corte, tá? Então, ele é usado como an edged scissor. Ele vai ser usado como sempre um adjetivo. E aqui ele está usando o edged weapon, então, né? E aí o weapon é para a fan designed, então uma coisa que foi desenhada e criada. To inflict pain or injury. Então, é um objeto que foi criado para causar dor, para causar um ferimento em alguém. Então, uma arma que pode ser tanto arma de fogo, pode ser uma faca, pode ser qualquer tipo de objeto que se use para ferir alguém. Weapon. E aqui, então, edged weapon, então, ele está se referindo a uma arma que tem uma lâmina afiada, né? Então, edged weapon. Então, essa era a arma que a Vernita usava, né? E então, a Beatriz está dizendo que o Bill sempre disse que ela era uma das melhores com, né, instrumentos afiados, né? Então, vamos lá.